Inspiração e criatividade para compor as canções. Tiago Zou é apaixonado pela música e agora decidiu se dedicar a essa carreira. Por onde passa, conquista novos amigos e fãs. Sempre leva em seus shows muitas canções, principalmente para aqueles que gostam do rock e do pop rock. Graças a Deus a carreira está super legal e são novidades que têm acontecido depois do término da banda minha. E o que acontece? Resolvi sair nessa carreira solo, Tiago Zou. E agora eu estou lançando esse material novo, o primeiro single, é um passo já para o disco oficial. Olha, o trabalho dela foi um trabalho, demorou um ano para ser produzida, devido ao horário, essas coisas. Eu resolvi fazer uma coisa bem calma, para lapidar melhor. E virou uma coisa universal, dentro do universo da música, do rock, uma coisa mais universal. E o que acontece? Estou divulgando ela e teve uma aceitação muito boa esse trabalho, entendeu? Tiago está lançando o seu novo trabalho que recebeu o nome de Velha Rua. De acordo com ele, faz referência às lembranças que marcaram a vida de muitas pessoas. Sempre vou lembrar, nova velha rua, nunca esquecerei, da antiga turma. A mãe esperando o filho, que logo volta da escola. O cantor está fazendo shows por toda a região, divulgando o seu trabalho e seu estilo musical. Todo mundo, eu acho que tem uma velha rua, né? Todo mundo, quando criança, brincou na rua, todo mundo faz ali. Tem os amigos, tem a família, a mãe, às vezes gritando. Ô filho, vem pra casa e tal. Então é uma coisa universal, é uma música que fala da vida de todo mundo, de qualquer ser humano desse planeta, entendeu? Estou fazendo trabalhos acústicos, né? Que eu estou viajando bastante, mas não só em Andradas, como região e cidades assim, mais os polos, cidades maiores assim, tipo Campinas, Jundiaí. Cheguei a ir até São Paulo também, nessa última vez. E está fluindo. Sim, é porque agora, o que acontece? O ano passado, 2018, eu estava fazendo um tributo ao rock nacional e tocando algumas das músicas minhas das outras bandas que eu tive. Aí, o que acontece? Esse ano, eu resolvi fazer um tributo ao rock, acústico também, e focar um pouquinho mais na música minha, agora, nessa nova etapa da minha vida, dessa carreira. Toda a parte de divulgação e contato para shows estão sendo realizados pelo próprio Tiago. A cada dia, cresce profissionalmente com a oportunidade de iniciar a carreira. Mas eu estou focando mais no meu trabalho solo, porque, assim, eu tenho aprendido muito, tanto como artista e como investidor e a parte empresarial, porque eu que estou fazendo tudo, tanto a parte de divulgação, marketing, a parte de vendas, é tudo eu que estou correndo atrás. Então, o que acontece? É claro que o projeto para esse ano ainda é eu voltar com o elétrico, porque eu já estou com uma banda, com os músicos, e a gente já está ensaiando para ter um show elétrico, não só aquela coisa violão e voz. Mas, assim, são trabalhos, é uma escada que você vai subindo, só que tudo como trabalho independente e trabalho solo. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do cantor Tiago Zu, pode entrar em suas redes sociais, Facebook Tiago Zu e no Instagram Tiago Zu Oficial. Vai trabalhar o dia todo pra nos sustentar Escolhendo da família inteira a vontade de chorar Não, 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 não Obrigado.